Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas. Eu não sou o tipo de pessoa que eu faço muitas compras ao mesmo tempo. Porém, essa foi uma exceção porque estava tudo na promoção, gente. Estava muito, muito baratinho. Eu já gravei a primeira parte desse de comprinha, que foi mais eletrodoméstico, mais pra casa. Pra vocês terem noção, eu paguei numa panela de pressão elétrica R$19,99, gente. Olha que baratinho. Então, se vocês querem ver outras coisinhas que eu comprei pra casa, eu vou deixar o link aqui no bloco de informação e também aqui no card pra vocês irem lá assistir. E agora eu vou mostrar a comprinha pra vocês de tinhas. Eu vou colocar o valor que eu paguei nelas aqui no vídeo pra vocês terem noção. E eu não vou ficar procurando aqui porque como tem muita coisa, então ia demorar bastante. Uma notinha deu R$87,81. E a outra notinha deu R$27,95. Então, tudo isso que eu vou mostrar pra vocês deu menos de R$120,00. Vocês têm noção? R$120,00, malemá, você paga numa calça jeans. E olha lá, peguei esse short jeans claro. O valor dele, peguei tamanho 38, o valor dele era R$59,99. Olha aqui o valor dele. Então, esse short jeans. Peguei esse short maravilhoso, eu achei muito lindo, gente. Esse short eu amei. Tamanho 38 também, porque o meu namorado era só 38. E o valor dele era R$79,99. Peguei esse shortinho pros bebês. Esse aqui é o tamanho 1. E o valor dele era R$59,99. Não sei se vocês vão conseguir ver bem. Aqui. E por que eu peguei um só? Porque quem assistiu o primeiro feed de comprinha, viu que eu comprei dois shortinhos desse. Mas tava tão baratinho, gente. Caiu, fui no segundo dia e falei assim, bom, shortinho não gasta demais, né? Aquele lá, tá sujo, usa esse. Aí eu peguei mais um. Peguei só mais um, porque não tinha mais. Então eu peguei dois no primeiro dia e peguei esse último que tava lá. Esse short jeans também, tamanho 38. Meio manchadinho, rasgadinho, maravilhoso. E o valor dele era R$69,99. E peguei esse short jeans também, tudo basiquinho, gente. R$38. E o valor dele era R$69,99. Peguei também esse short 40, que é o mesmo desse aqui, gente, ó. Ó, são iguaizinhos. Tá vendo? Só que esse é R$38. Esse é tamanho 40. Eu peguei pra dar pra minha irmã. Peguei, deixa eu ver, esse short, tamanho 38 também. Que o valor dele? Qual que era o valor dele? Ah, esse aqui, ó. O valor dele era R$59,99. Peguei essa regatinha aqui, que o valor dela era R$19,99. Então, não tava caro, não. Peguei esse short jeans tamanho 40. Aqui, ops. Esse short jeans aqui, tamanho 40. Pra minha irmã também. E o valor dele era R$69,99. Peguei essa sandalinha aqui, basiquinha, pretinha, da marca... Ai, gente, da Beira Rio. Beira Rio é uma marca do outro. Tá vendo que calçado, então entenda um pouquinho. Peguei tamanho 37. Vou dar pra minha irmã, peguei pra ela mesmo, ó. Então, é assim. E o valor dela era R$69,99. Essa camiseta pro Ricardo. Aqui, ó. Peguei essa camiseta. Tamanho M. Ele tá usando M, ó. Tamanho M. E o valor dela era R$35,99. Não sei se vocês vão conseguir ver. Peguei essa blusinha pra mim. Ó, aqui é as costas. A frente. E tamanho G. E ela é R$39,99. Peguei tamanho G porque era a única que tinha. Mas aí, eu provei. Ela não é grandona, como vocês podem ver. Ela é bem pequenininha. E peguei também pra mim outra blusinha. Essa já é mais larguinha. Ó. Ela é assim aqui, a frente. E as costas, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas aqui fica aberto, ó. Então, essa aqui é as costas. E o valor dela. Peguei tamanho P. E o valor dela era R$35,99. Peguei essa calça jeans. Tamanho 40. Fiquei sambando aqui dentro. Mas tudo bem, né? Por esse preço que vocês vão ver aí no vídeo. Vale, né? Ó. Calça jeans. Super bonita. Rasgada. Então, queria ter pego R$38,00. Mas não tinha. Eu falei, vai a R$40,00 mesmo. E o valor dessa calça era R$89,99. Peguei essa calça jeans aqui. Rasgada. Ah, tá aqui, ó. No bolso. Achei. E o valor dela era R$79,99. Ó. R$79,00. Ops. R$79,99. Depois, na promoção, foi pra R$29,99. Só que aí eu paguei mais barata ainda. Porque entrou mais na promoção ainda. Essa calça é tamanho 16. Sim, gente. O tamanho de criança. Às vezes eu pego algumas roupas na parte, assim, de criança e de adolescente. Porque me serve. Acaba me servindo. Assim como essa calça de tamanho 16 me serviu. Peguei essa blusa aqui. Ó. Essa aqui. Cinza. Super básica. Que o valor dela era R$49,99. Peguei tamanho G. Aqui, ó. Tamanho G. Essa aqui eu vou dar pra minha sogra. Porque é bem a cara dela. Ela gosta de coisas, assim, bem básicas. Bem neutras. E eu também gosto de coisas comigo tudo. Sou bem basicona também. Peguei essa aqui. Que é tamanho M. Ó. Essa aqui. Que o valor dela também era R$49,99. Essa aqui eu peguei pra dar pra minha irmã. Então, essa vai pra minha irmã também. Peguei essa camisa polo. Pro Ricardo. Tamanho M. Rosinha. Gente, eu amo. Eu acho um lindo homem de rosa. E o valor era R$25,99. Aí foi pra promoção por R$9,99. E entrou mais na proporção ainda. Então, essa aqui pro Ricardo. Gente, eu tô falando baixo por causa dos bebês. Mas eu espero que vocês estejam me escutando bem. Daqui a pouco eles acordam, né? Mesmo eu falando tão baixinho. Peguei essa blusa aqui. Que é a mesma dessa aqui que eu vou dar pra minha irmã. Peguei pra mim também, né? A baciada. Vou falar. Bia, quando a gente for num lugar juntas, não vamos usar iguais, né? Ó, essa blusa aqui. Tamanho P. Ops. Tamanho P. Peguei também essa aqui. Outra tamanho P. Aqui, ó. É a mesma dessa rosinha. Só que essa aqui é bege. Que ambos R$49,99 custavam. E peguei essa aqui pra dar pra minha mãe. Ó. Aqui. Ops. Que custava R$59,99. E aí foi pra R$49,99. Tamanho G. Só que ela é um casaquinho. Então dá pra usar aberto. Então essa aqui é pra minha mãe. Peguei essa aqui. Pra dar pra minha irmã. Peguei uma pra mim também. Que eu mostrei no primeiro vídeo pra vocês. E essa aqui é tamanho M. Que custava R$25,99. Aí entrou na promoção por R$15,99. E depois entrou mais na promoção ainda. E aí eu peguei por último. Não. Por último não, gente. Porque tem mais duas camisas polo. Que eu não sei onde foi parar. Mas enfim. Eu peguei essa aqui. Tamanho G. Que o valor custava R$39,99. Isso. Tamanho G. Ó. Peguei pra minha sogra. Foram essas. Tem mais duas camisas polo. Uma tamanho G. E uma tamanho GG. A G é pro meu sogro. E a GG é pro meu padrasto. Mas gente. Tá uma bagunça. Que eu não sei onde foi parar. Mas enfim. Gente. Essas foram as comprinhas super baratas. Quando que a gente paga uma calça jeans? Sete e pouco. Cinco e pouco. Enfim. É muito, muito, muito barato. Como vocês podem ver. Short jeans. É tudo normal. Que você pagaria aquele valor. Mas entrou na promoção. Mas é isso. Mãe da Marisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar aquele joinha pra mim. Se inscrever no canal. Quem ainda não for inscrito. Me seguir em todas as redes sociais. E lembrando. Que esse mês de dezembro. A gente tem um encontro marcado aqui. Sempre às duas horas. Então. Tô esperando vocês aqui às duas horas. Beijão. E até amanhã.